Eu que segui aqui o protocolo, tenho que passar a palavra a dois líderes que pediram a inscrição. Deputado André Moura, pelo PSC, e em seguida o deputado Mendonça, pelo DEM. Um minuto, presidente. E em seguida vou encerrar a votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna, senhor presidente, para primeiro dizer que o PSC encaminhou a votação sim, favorável, a questão da PEC, da borracha, dos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial, em 1945, sabendo que faz justiça com todos eles, e que o governo federal também encaminhou por entendimento do mesmo jeito favorável. E isso gera uma despesa anual de 250 milhões aos cofres públicos do governo. Mas quero dizer também que nós estamos aguardando o entendimento que está sendo construído com o governo para que nós possamos, no dia 12 de novembro, votar a questão do PIB salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias, como ficou aqui acertado e ajustado. E não vamos aceitar o governo dizer que aumenta a despesa para o governo, mesmo porque, se o governo tivesse preocupado com o aumento de despesa, com todo o respeito que temos ao Ministério Público, não teria criado 1.600 cargos, cargos altos, na semana passada, para o Ministério Público. E aí, não se preocupou em gerar despesa. Então, nós estamos aguardando, na certeza que no dia 12 de novembro nós vamos votar o PIB salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias para fazer justiça com a categoria tão importante do país, como vamos fazer a justiça hoje, não é, com os soldados da borracha. Mas, Sr. Presidente, também, para poder dar como lido o meu pronunciamento, aonde o povo de Sergipe assistiu durante o domingo, a madrugada de segunda-feira, a um filme antigo, cujo herredo todos conhecem sempre acaba mal, sobretudo para a população mais pobre. Desta vez, no entanto, nem os mais ricos escaparam da enxurrada provocada pelas fortes chuvas lá no nosso Estado. Os prejuízos foram imensos. A cobertura de postos de gasolina veio abaixo. Milhares de pessoas perderam móveis e aparelhos. O hospital de urgência de Sergipe teve os seus corredores tomados, inundados pelas águas. Mais de 60 pacientes tiveram de ser remanejados para outros hospitais. Trechos de vários canais foram inundados. E aí a gente vê uma cena que se repete há muitos anos, por culpa daqueles que governaram a prefeitura da capital de Sergipe desde 1985 e que agora também governam e comandam o governo do nosso Estado. A mesma falta de planejamento para a capital, que deu no que deu com as fortes chuvas dessa semana, que tomaram conta da nossa cidade, deixaram centenas e centenas de famílias desabrigadas, pais e mães de família com seus filhos no meio da rua, por uma prefeitura que durante muitos anos foi comandada por um determinado grupo político e que hoje também comanda o governo do Estado de Sergipe, fez essa falta de planejamento com que os aracajuanos pagassem o preço caro com as fortes chuvas ocorridas da madrugada do domingo até o dia de ontem. Então que isso fique de alerta porque precisamos que o povo de Sergipe fique bem atento para essas pessoas que hoje governam o nosso Estado, que não têm o mesmo compromisso que não tiveram durante tantos anos quando governaram a prefeitura de Aracaju e que infelizmente Sergipe paga um preço caro pela falta de planejamento. É a falta de planejamento para enfrentar as catástrofes climáticas, é a falta de planejamento quando é no período da seca, a prefeitura seca de um desgoverno que toma conta do nosso Estado. Então fica aqui a nossa posição. E naturalmente, não se pode controlar a natureza nem a fúria de tempestades. Mas nos países onde se governa, se preocupa com a integridade da população e dos patrimônios públicos e privados, há um planejamento que não há em Aracaju dos governos anteriores. Não é culpa do governo atual do prefeito João Alves, e sim dos prefeitos que antecederam a João Alves, que hoje, coincidentemente, governa a nossa capital. Em Sergipe, no entanto, milhares de pessoas continuam vivendo em zonas de risco sem nenhuma atenção por parte do governo do Estado, em encostas e próximas a rios e a córregos que anualmente aumentam vazão com as suas enchentes. Só para encerrar, senhor presidente. Só para encerrar. Por que se nada faz? Porque vivemos em um desgoverno. Em um desgoverno que comandou a capital por muitos anos e que o povo de Aracaju deu um basta, que o povo de Aracaju mandou para casa, mas que, infelizmente, alguns deles ainda se apuderam do governo do Estado, mesmo que interinamente. Mas que eu tenho certeza que Sergipe, do mesmo jeito que Aracaju, vai dar um basta na mesmice, no atraso, naqueles que nunca fizeram nada, nem pela nossa capital, e muito menos estão fazendo pelo governo do Estado de Sergipe, porque, como já disse, vivemos em um desgoverno, incapaz até de alertar a população para que se prepare. Que dirá agir. Ao povo, resta apenas pedir a Deus proteção. E, sendo justo, Ele tem atendido as nossas orações. Então, que Deus possa proteger e iluminar e dar força aos desabrigados, porque, se depender desse desgoverno que toma conta do Estado de Sergipe, infelizmente, nada será feito como gere de costume. Muito obrigado, Sr. Presidente.